Então eles ficam no lugar de cá. Esse tá bonito, hein? Do nosso lado já não prestam nada. Vai dar uma olhadinha aqui e você vai sair na câmera. Olha como vai ficar. Depois você vai ver no YouTube. Vai ficar bonito, hein? Fica bonito, hein? E aí... Acabou, né, tem que ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou gravar até lá. Até em casa? É, até lá não serve. Vocês não vão parar lá? Não, mas se vocês não pararem, eu vou gravar. Vamos ver quantos minutos vai gastar. As meia hora, né? Dá 40 minutos de gravação. Vamos ver se a bateria vai aguentar, né? Porque filmando a bateria come muito rápido. É um dia bom hoje. André? Também. Bem-vindo. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL